O Teu Choro O Teu Padulim Diz que minha voz foca Seu Fiorão Afrouxará-se as cordas E assim desafina E pobre das rimas Da nossa canção Hoje somos folha morta Metais de sangina Deixando a cortina Mas a missão não Se os doentos não se encontram mais E os solos perderem emoção Se acabou o casal O mais simples ressaltar Vamos cantar? A gente gosta Não há só falta Já trouxe joga Juntinho com a gente Nós iremos achar o som O acorde com o riso do som E fazer bom que fique bom Outra vez O nosso cantar E a gente vai ser feliz Olha nós outra vez voar O choro tem que continuar Se os doentos não se encontram mais E os solos E o canção Se acabou o casal Pra cantar E a gente vai ser feliz Vamos lá Se a gente nova E o maçã nova Já nos joga O chão pegou Todo mundo em cima Vamos! Nós iremos achar o bom A nossa canção Que medita E fazer bom que fique bom Outra vez O nosso cantar E a gente vai ser feliz Olha nós outra vez voar O choro tem que continuar Oh, nós iremos até a Paris Arrasar o policial O choro tem que continuar Olha o povo pedindo que Os ingressos de você voltar O choro tem que continuar Todo mundo que hoje Acabou pra se adivinar Nosso amor vai continuar Nosso amor vai continuar Sim